Mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje você vai saber como está o ator Fulvio Stefanini. Mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Fulvio Stefanini nasceu em São Paulo. Descendente de italianos, o ator começou a trabalhar na TV ainda na adolescência, após fazer um teste na TV Tupi. Sua estreia aconteceu em 1955, fazendo figuração em várias atrações da emissora. O trabalho na Tupi se seguiu por vários anos, e mais tarde, em 1964, o ator foi para Excélsior, onde em seu primeiro trabalho na emissora, atuou na novela Outra Farse de Anitta, dando vida ao doutor Arthur. Após esse trabalho, Fulvio ficou por alguns anos na emissora, e foi presente em várias novelas, como A Indomável, A Grande Viagem e As Minas de Prata. Sendo protagonista, contracenando com Regina Duarte. Em 68, Fulvio foi para a Record, e por lá atuou em novelas marcantes da emissora, como Algemas de Ouro, As Pupilas do Senhor Reitor e Os Deuses Estão Mortos. Em 73, depois de mais uma passagem pela Tupi, Fulvio iniciou sua carreira na Globo, estreando na novela Carinhoso, onde foi Sérgio. No ano seguinte, Fulvio atuou em Fogo Sobre Terra, como Gustavo, e na sequência, atuou no Sucesso Gabriela, onde, segundo o próprio ator, viveu seu personagem de maior êxito em sua carreira, dando vida a Tonico Barros. O amor, a melhor e a pior coisa do mundo. No final da década de 70, Fulvio foi presente no elenco de Roda de Fogo na Tupi. Em 79, o ator se transferiu para Bandeirantes, e começou em Cara a Cara. Ainda fez outras produções no canal, como Cavalo Amarelo e Os Imigrantes. No início da década de 80, o ator ainda passou pela cultura, também voltou à bande, atuando na novela Campeão. Em 83, de Volta a Globo, o ator viveu Joca, na novela Eu Prometo. Logo depois, o ator foi presente no elenco de Um Sonho a Mais, como Orlando, e em seguida se afastou da TV. Seu retorno foi em 1990 no SBT, atuando na novela Brasileiros e Brasileiras. Anos depois, o ator fez Pátria Minha na Globo, e novamente no SBT, atuou em Razão de Viver. No final da década de 90, Fúvio ainda esteve nas novelas Estrela de Fogo na Record, e em Suave Veneno na Globo. Após participações em Você Decide Os Normais, Fúvio atuou em Porto dos Milagres, onde foi Oswaldo Assunção. Eu torço tanto para que isso aconteça. O problema é que sua irmã está atacada. E você sabe o que isso significa. Eu tenho medo de forçar uma situação em tornar o caldo de vez. Depois, em 2003, o ator fez um dos papéis mais relembrados em toda a sua carreira, interpretando o prefeito Vivaldo Albuquerque na novela Chocolate com Pimenta. Da mais alta inteligência, godéstia, perseverança e também, por que não dizer, soberba beleza. Em 2005, Fúvio fez mais um papel marcante em sua carreira, sendo Oswaldo em Alma Gêmea. Na sequência, o ator atuou nas novelas Pé na Jaca e em Duas Caras. Em 2008, ele participou da série Faça Sua História, e também em vários episódios da série Casos e Acasos. Mais um papel inesquecível do ator foi na novela Caras e Bocas, onde ele foi Frederico. Daphne, você sabe se seu avô tinha construído algum quarto de pânico, ou coisa assim? Eu não achei a entrada. Não que eu saiba. Depois disso, ele fez pequenas participações em séries na Globo. E em 2013, Fúvio atuou em seu mais recente trabalho em novelas, atuando em Amor à Vida. Ela é que nem eu, ela fala desse jeito, ela fala que nem o vô dela, e passa um prato aí, passa. Ela fala como ela quiser, aqui não precisa ser chique, aqui não precisa ser chique. Dois anos depois de Amor à Vida, ele atuou na série da GNT Questão de Família. Em 2018, o ator fez seu mais recente trabalho na TV, atuando na série Pacto de Sangue, exibida pelo canal Space, que agora está na Netflix. Apesar da extensa carreira na TV, Fúvio nunca deixou de lado teatro, e também fez alguns trabalhos no cinema. Nos palcos, o ator tem mais de 30 espetáculos, e acumula várias premiações por suas atuações. Ele conta com vários trabalhos marcantes, como Caixa 2, Menomale e Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Com mais de 60 anos de carreira, e mais de 80 trabalhos entre teatro, TV e cinema, Fúvio Stefanini com certeza se consagrou como um dos grandes atores brasileiros. Pra quem não sabe, além de atuar, ele também já teve uma atração na rádio Jovem Pan. Fez diversas locuções, narrações e também comerciais. O ator atualmente está com 81 anos de idade. Ele é casado com Vera Stefanini há mais de 50 anos, e com ela tem dois filhos, Leonardo e Fúvio Filho. Hoje em dia, Fúvio que está longe da TV, vem se dedicando mais ao teatro. Entre 2016 e 2019, o ator esteve em cartaz com a peça O Pai, e segundo entrevista recente, o ator já está planejando voltar aos palcos após a pandemia. Em 2018 em entrevista, o ator revelou que na TV não há muitos papéis para atores de mais idade, e que o teatro favorece mais esses artistas. E pra você, qual foi o papel mais marcante de Fúvio Stefanini na TV? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.